Fala galera, aqui tá falando de game E como é um? Eu vou trazer mais um vídeo de Xbox com o meu primo Bruno Game Bruno 269, quer dizer A gente vai jogar batalha esse aqui, como é um? É, batalha Batalha de Minecraft, eu tô quase morrendo porque eu tô... Sem fome Sem fome E eu vou apresentar meu amigo, Bruno Fala galera, beleza? Hoje aqui a gente vai jogar Vocês tão vendo aí, eu venci Porque ele morreu de fome Porque ele tava tomando dano E a gente vai jogar aqui no meu Xbox E na verdade O nome do canal dele É Regina Fátima É porque a conta ele tá usando da mãe dela Não precisa achar estranho não, tá galera? Hoje aqui a gente então vai jogar uma partida Vamos lá Eu sou o de cima e antes é o de baixo, tá? Que é o dono do canal O dono do canal é o de baixo E eu sou o de cima, tá? Bom, não balança muito a cama Antes não vem cair Tá, eu sou o de cima Como vocês tão vendo aí Tô mexendo aqui, ó Tô mexendo aí, tá galera? Bom Aqui a gente aqui vai jogar E aí a gente Um minuto tá falando lá em cima Cadê você? Eu vou pegar lá um baú Vou pegar o baú aqui, ó Aqui tem arco Eu não sei se vocês tão conseguindo Chegar direito, tá? Pessoal Que tá meio Tá meio Claro Aqui pra nós não tá claro E eu tenho um mistério Ó galera Tá vendo aquele botão ali, ó? Não sei se dá pra ver Ele É o Uma cabeça Tem uma cabeça Que se acertar Tá, vamos pra partida Para a primeira partida Bora ver quem ganha Claro que sou eu Porque antes não sabe Direitos comando Eu já sei Já sou acostumado Vamos lá Vai ter cinco rodadas Peguei aqui Já tem arco Manção aqui Já tem arco Manção Opa Não comece a matar não Aqui Uhum Frecha Eu dou uma frecha aí Sai fora E a gente tá pegando Os itens Baúzinhos aqui Uhum Peguei já Opa Nossa Véio Tá ferrado Véio Nossa E eu como eu tô antes Ô me dá uma freginha Tô sem frecha Você acha que eu vou dar Bofeira Arranja o que você tem Hum Eu vou matar Aqui ó Que eu tenho Poção de força Contra amigo Ah É Você é um bosta Você é o que? Um bosta Você tem uma poção Que deixa você invisível Caramba Baú novo Tem uma espada Com essência fogo Só Essência fogo Meu Essência fogo Qual? Um Cara Eu vou te dar Flash Porque eu não preciso Eu vou te dar Só assim Pronto Vai começar a batalha Como eu tô forte Você vai morrer rapidão Você me deu só 5 Ué Te dei 5 É Vai É porque Tem 10 Vai Vai começar Em 3 2 1 Vai bater Vai bater Negócio Vai bater Negócio Vai Vai Vem 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 Sim galera Vem Vem Você é uma primeira rodada Lembrando que tem 5 rodadas Então Tá 1 a 0 Olha a musiquinha Olha a musiquinha galera Olha a musiquinha galera Olha galera eu também tenho GTA 5 Se vocês quiserem Deixa nos comentários Se vocês quiserem GTA 5 Que eu tenho aqui Deixa eu não citar aqui Vou dar um tiro na cabeça dele ali Não pega burro Eu to no modo deus E eu também Eu to no modo deus Segunda rodada Deixa eu sentar uma vez Não vou deixar Não vou deixar Vou ser o primeiro lá embaixo Vai ser o primeiro Rapidão que você vai ser o primeiro Nossa Não deixei Eu to amando os itens dele Você não tem Você não tem Ah fora Bom galera Gente vamos pescar um peixe aqui Vamos Vamos pescar galera Vamos Vamos pescar Bora ver o que eu vou pescar Eu vou pescar o veado Vamos lá Vamos pescar o veado Não Vem pescar o veado Vem veado Vem veado Vem veado Pesca o veado Você está batendo veado Está batendo é Tomei Tomei o veado Tomei o veado Tomei o veado Não vou Não vai Pera 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 Por favor Por favor Eitio 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 Sua cabeça Ele Ele Bebou Possa De Forza Se Ele Não Tinha Nem Cote Galinha Esse Não valeu Não valeu Valeu Sim Agora É Terceira Rodada Terceira Rodada Meu Frente Terceira Rodada Você fica Eu vou cantar Busca Vou ficar Aqui Assistindo Espetáculo Eitão Família Campagranada Vai Taca 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 Vai Taca 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 Aquele Cara Ele é Feio Na Galinha Linha Ó Feioso E moço O que você quer Aqui Ó Tem Um Pobraminha Aqui Ó Vem Aqui Ó E aí, amor É a minha música Não vai ter mais, tá? Espera aí, vagabundo E aí Você fez eu votar no errado, viado Aqui Pronto, eu votei no certo Aí, galera, terceira oddade, hein? Vamos aí pra quarta, aí pra quinta Pega o pau Vou pegar o pau Bau Baru É como o nome dele chama, baru Não balança a cama, cara Vai derrubar a merda do celular Eu pego muito rápido Nossa, eu tô full Tô full ouro Mais uma poçãozinha aqui Pra nossa coleção, tchau Eu nem tô vendo o que ele tá pegando Porque, né? Ah, tem uma flecha Jumbo Nada Ai, tem uma calça aqui Mas é de cor essa calça Opa, o novo Mais flecha Mais flecha Beleza, beleza Beleza Remolir o que? Ah, moleque Eu te mato, vem Será? 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 Não Mata Matei Mano, ele tava com uma arma mó pelona Ainda conseguiu perder E é isso, Corelina Agora a quarta e a penúltima Uh Uh Só desce nem se encerra Hã? Só desce nem se acaba Ah, eu lembro, galera Que tem como abrir essa porta aqui Tipo assim Acho que é Um pra baixo aqui Oh, galera Olha aqui Bem que você vai fazer Um tipo parkour É, eu acho que é um parkour Aí Hum Não vira, cara É pra abrir a porta aqui de baixo Qual de baixo? Não abriu Uma porta aqui É de ferro aí Como abrir eu falo Não Não Abriu Abriu Ah, já sei Aí, ó, galera Esse comando aqui Que vocês tem que fazer, ó Essa espada de assim Essa de aqui E essa de aqui pra baixo Consegui Eu tinha visto no meio do cara Ele tá pegando Cagada, velho É a quarta e penúltima Nossa, velho Esse aqui Sei lá, velho Esse aqui é do mal, hein Esse mal porque é do mal, hein, galera É do ronobrana Meu Deu Ó o pé que eu sou, velho Eu joguei fora, mano Como é que ele não veja Ai, nem Mais flecha pra mim Uma calcinha pra mim Falei calcinha, velho Que porra é essa Bora começar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não pegou Dez 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 Um Não Ele caiu da lava Vem sim Vou até jogar essa poção aqui De veneno em mim Uh Uh Não valeu, galera Não valeu Não valeu Agora a última partida A última, galera Quem vem, você ganhou E o vídeo Já acabou Como voltar lá A gente volta Valeu Bom, galera Bora A gente voltou aqui Então A última rodada Quem vencer Venceu Aí Perdeu Perdeu É Quem perdeu Perdeu Aí vai A gente começou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Pega Eu tô pegando tudo errado O que você tá pegando aqui Não tô conseguindo abrir o seu Mas tá Vamos nesse aqui Eu tô tentando Pra mim tá bugado Ai, eu não posso abrir com Uma carne Um bife Pegar tudo Pegar tudo Esvazia esse aqui Já Esse aqui Não vou deixar você pegar frecha Pode pegar esses aí Não tem nada aqui Tem comida Pronto Vai começar Negócio Vai começar Vou beber minha expulsão Expulsão de negócio Pronto Vai começar, hein, galera Vai Vai começar a última partida Em três Dois Um Ele não pegou nem espada, velho Olha o que esse cara é Pera, pera, pera Pegou ele Ai, ele vai perder, galera Ele vai perder, galera Ai, ai, ai Ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, galera Não, ele vai focar Não, ele vai focar Ele vai focar Ele perdeu E valeu, galera Perdeu Então tá bom Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou da outra Que eu não gostei E é isso Eu venci Eu venci Porque ele não sabe jogar muito Então Fale suas palavras, perdedor Ah, foi uma vacilão, galerinha Se eu tivesse com uma seda do capiroto Aí sim Uma seda dourada Qualquer coisa Esse viado aqui, ó Tá dando coisa nos ossos Tá Bom, galera Então vai finalizar o vídeo Finaliza o vídeo Antes E aí, galera Falou Se quiser Dá um joinha aí embaixo Escreve no gostei Aí Escreve aqui que você curtiu Escreve aqui que você curtiu E é isso, galerinha Tchau Falou Tchau